Dê-me seu dinheiro Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você? Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma cama louca Pague meu dinheiro que dá sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Liber Viva, nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim. A boca vermelha de uma outra maluca, pague meu dinheiro e dita sua roupa. Deixa a porta aberta quando vou saindo, você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de um marginal. Oh, 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 oh. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Oh, 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 oh.